Acho que não, posso estar enganada. A galera pode me xingar agora online. Mas olha só, do mundo real. Agora vocês vão voltar, né? Vão viver. Parabéns, as três. Respirem fundo. Tem muita coisa ainda pra vocês verem, pra acontecer. Vocês vão bater um papo com o pessoal do G Show, tá? Você é linda. Você é linda. Eu sempre estive na TV. Vocês que são bonitas, gente. Eu saí da casa um lixo. Não, a gente tá um lixo. Vocês estão ótimas. Não, vocês cortaram cabelo. Isso foi qualidade de vida. Isso foi diferente. Isso foi qualidade de vida. Isso é ótimo, né? Que chique. E aí, como é que é ficar preso tanto tempo dentro dessa casa? Faz tanto tempo já que eu saí. É muito louco. A gente já não sabe como vai ser agora. Porque a gente até se sentindo falta. A gente já tá mais feliz saindo. A gente quer ficar. A gente tá naquela, assim... Você fica presa aqui. Você fica presa pensando como vai ser vida lá fora. Se você viver isso aqui agora, de novo. Dá uma síndromezinha de Estocolmo, sabia? Sabe, dá? Totalmente. Ah, dá total. Eu tô completamente perdida. E agora tem que voltar a malhar, né, gente? Meu Deus. Qual a primeira coisa que você quer fazer? Ver a minha família. Abraçar a minha família. Tá. E sozinha. E sozinha. Tomar banho. Tomar banho pelada. Tomar banho pelada. Isso pra mim vai fazer total diferença. E ir no dentista, porque eu quebrei todas as minhas resinas nessa casa. Fazer um botox, um negócio assim, repaginar. E acho que é isso. Não, isso aí todo mundo fez. Tá, eu vi. A gente viu que tá todo mundo harmonizado ali. A galera, você vai andar pelos corredores da Globo e vai falar assim... Nem reconhece, né? É, não lembro. Mas é, faz parte. Tá? Muito lindo. E aí, Amanda? O que você vai querer fazer? Primeira coisa. Primeiro ver meus pais. E só, porque assim, eu vim pra cá sem avisar eles, né? É verdade. Você vai limpar o dente antes. É. Tá sujo. Agora que você sujou, tá? Tá bom. Mas assim, ver meus pais, porque eu quando coloco alguma coisa na cabeça, eu sou avô e eu não avisei eles. Porque eu tinha muito medo deles pegarem e às vezes tentar falar. Ai, meu pai tá meio fofoqueira. Porque meu pai vai estar falando antes e não vou dar certo. Então, eu quero muito ver eles, ver se eles se sentem orgulhosos de ter me visto aqui, porque eu sei que eu devo ter feito algumas coisas que eles devem ter. Mas, e também tomar banho sozinha, tomar um banho, sabe, decente, assim, pelada e tal. E ir no banheiro sozinha também, porque isso faz total diferença. Aqui, toda hora alguém fica abrindo a porta. Isso aí é horrível. E ninguém conta, tá, gente? Aqui não tem tranca. Isso aqui, isso aqui já é uma entrevista? É, a gente tá batendo papo, mas tá ao vivo. Ai, meu Deus. Mas ao vivo pra onde? Eu tô achando... Pro Brasil. Não, mas pro Brasil. Não, pro Brasil, eu estaria falando muito mais baixaria. Eu tô usando o microfone igual vocês, ó. Isso é muito chique. Menina. Você é muito BBB, né? Eu tô achando que você vai... Você é a cara do BBB, né, Ana Clara? Você vai usar esse microfone. E aí eu tava, na hora que começar, é... Não, isso aqui eu vou te explicar, porque tinha uma galera aqui, né? Ninguém microfonado, aí falaram, entra, vai que eles ficam. Entendi, não, mas então tá rolando... Tá rolando ali, ó. Tá ali, ó. Ah, entendi. Tá no Multishow, tá no Globoplay, tá movendo uma Globo. Entendi. Ah, que delícia. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Amanda. Deixa eu voltar aqui nesse assunto que você tava falando aí dos seus pais. Só um spoiler pra vocês, tá? Família de todo mundo fica orgulhosíssima. Tá. E a família não me deserdou. Ninguém deseda a ninguém. Ninguém fica com raiva. Pelo contrário, morrem de saudades. Estão loucos de saudades de vocês. Loucos, loucos, loucos. E vai ser incrível voltar a ver todo mundo. Nossa, e é muito louco, porque aqui a gente imagina, né, quando a gente entra, a gente fica tão focada nisso aqui, pensando no jogo, não sei o quê, mas esquece, às vezes, que eles tão do lado de fora... Iguais. Jogando muito também. Totalmente. Porque a gente, todo mundo, o universo acontecendo, e elas, as nossas torcidas... Exatamente. Aí vocês vão ganhando outras famílias. Outras famílias, outras proporções. É muito lindo, muito legal. Vocês têm torcidas enormes, a galera defende com unhas e dentes e vota, é uma loucura e faz meme, procura tudo. Sim, meu irmão. Você vai querer continuar sem atriz? Sim, pelo amor de Deus. Ainda posso entrar aqui? Eu só sei fazer medicina, então eu espero de... Vai continuar médica? Uma vez médica, sempre médica. Acho que eu fiz um juramento, vou continuar. Eu sou, gente, ser atendida. Mas, do nada, entrar no hospital... Eu acho que é um jeito que eu sei fazer, mas é o que eu sempre falei antes de entrar aqui, eu sempre fui uma pessoa que eu tô aberta a todas as possibilidades e oportunidades que a vida me oferecer. Mas, antes de entrar aqui, eu também tenho um juramento, que é pela medicina, então, isso eu acho que vai ficar pra sempre comigo. Acho que foi eu ter me abriu todas as portas da minha vida, que fez eu conseguir, antes de entrar nesse programa, ajudar a minha família. Então, não tem como deixar de ser a Amanda que eu era antes de estar aqui, sendo médica. Que bom, que bom. E agora, graças a você, voltamos a assumir o pódio de Mulheres Campeãs. Desculpa, galera, foi mal. Não gosto de nada. Exato, e dessa vez, parece que nós fomos... Foi a primeira vez que seriam quatro finalistas, né? Quatro finalistas meninas. E aí, vocês estão... O Tadeu falou, o Tadeu falou. O Tadeu falou. A gente tava fazendo de um tudo aqui. Vocês não têm noção. E você, Aline, vai continuar fazendo música e dança e tudo. E a Celerê Hadley? A Celerê Hadley, eu sou dessas que trabalham... Pra onde me chamam, eu vou indo, né? Porque a gente tem que trabalhar, então, o que vier, eu tô com o coração aberto. Ai, gente... Eu tô com 68%? 68%? É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Você não imaginava? Não. Não, a gente imaginava. A gente imaginava. A gente já sabia, na verdade. Eu tinha falado exatamente esse pódio ontem. Eu falei terceiro, segundo... Aí elas, não, não sei o quê, mas a gente já sentia que deu. Eu não. Eu não, porque eu... Foi o que eu falei, assim, desde quando eu entrei aqui, eu me deparei com muitos personagens fortes. E aí, você ficou pensando, assim, gente, quem sou na fila do pão aqui, sabe? Cada um falava um mais alto que o outro. E personagens que conseguiam se impor de alguma maneira. E aí, foi ficando as meninas, e eu falava, gente, olha só essas potências de mulher que ficou. Aí eu falava, como que eu vou ganhar delas? Mas olha... E aí, assim, e também, eu sempre falei que eu não respeito nenhum padrão, muito padrão, assim. E aí, eu ficava pensando, assim, o que será que as pessoas querem, sabe? Tipo, aqui, né? Eu só falei assim, cara, eu só consigo ser o que eu sou mesmo. E foi o suficiente. Então, pra mim, eu acho que a maior prova, a maior felicidade é saber que ser quem eu sou bastou, sabe? Bastou pra conseguir tudo isso. Mas olha, gente, esses 100 dias, eu fui pra rua, eu, Vivian, Patrícia, a gente ficou fazendo reportagem na rua. E hoje eu fui, inclusive, aqui no Rio, fazer reportagem, perguntar quem as pessoas queriam que ganhasse. E cada um falava de uma característica de vocês que tinha encantado. Então, assim, eu sei que às vezes, quando a gente entra no BBB, a gente se separa com tantas personalidades, tanta gente, cada um grita mais alto que o outro. Mas, cara... Exatamente. É, mas é só vivendo, né? Você sabe, ó, você chega aqui, que você fala... Você fala... Meu Deus. Eu era tão segura de mim antes, aí quando eu entro aqui, você fala... Ih, meu irmão. Não tem personalidade certa pra ganhar o BBB, entendeu? Eu sei que você ficou muito nessa, ai, meu Deus, tô preocupada, porque eu não sou igual a galera, não faço igual aos outros. Mas acho que foi isso que fez eu conquistar as pessoas. Exatamente, é isso. Eu tô muito feliz com isso, eu sou muito grata, sou muito grata à oportunidade de entrar aqui, à oportunidade de viver tudo isso, às todas as pessoas. Eu acho que eu vou sair daqui um somatório das 21 pessoas que também entraram, um pouquinho de cada um. Então, eu tô muito feliz, eu tô muito grata, eu tô um pouco sem acreditar, mas eu tô muito feliz. Mas vai demorar ainda pra ficha cair, tá? Dá as três, gente, dá as três. Inclusive, recomendo vocês a olharem bastante, porque depois de voltar pra cá, não dá. Não dá.